A bola sai da área, fica no campo do Fluminense, vem a disputa de Wellington depois do toque do Jonathan. Wellington tenta ganhar, ganha, deixa a bola pra chegada, apura ali do Bruno Guimarães, escapa da primeira falta da segunda, toca na esquerda, a bola chegou no Renan Lodi, vai levantar, meteu do outro lado pra pintar o gol do Furacone, toque de cabeça, Rony! Rony! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Tá lá! Gol! Do Furacão! Ferve! Ferve mais uma vez o Caldeirão! É bom, o Bruno Negro é o segundo na fase semifinal da Copa Sul-Americana, até que enfim a Betis gol, teve chance já do terceiro, do quarto, mas consegue agora o segundo, Rony! Numa jogada bem costurada, bem tramada, um levantamento espetacular, passando por todo mundo, e o Rony, o lépido, o veloz, o corredor, Rony entra em velocidade pelo meio, cutuca de cabeça, no canto contrário do goleiro Júnior César, aos 32 minutos de partida, faz o segundo do Atlético, placar importante nesse momento, dois gols de diferença, comemora seu Rony, comemora com os companheiros, com sua gente, comemora com sua torcida, porque é de gols que a galera gosta, e o Atlético faz o segundo, e pulsa mais uma vez a arena! Ferve mais uma vez o Caldeirão! Atlético 2 a 0, dando um passo importante nesse momento, pra chegar à final da Copa Sul-Americana! Tem o jogo na volta, mais dois gols de diferença, é um grande resultado, Rony é o nome do gol de Galá! Crispim! Cruz América Esporte!